E ora boas pessoal aqui quem falou também estamos aqui com mais um vídeo de fifa pois é pessoal tenho aqui algumas novidades que não sei se vocês vão gostar talvez sim talvez não vamos lá ver Mas pois é pessoal passado os dois ou três dias de ter metido aqueles dois vídeos de fifa até tenho a agradecer o vosso feedback porque até foi bom E já pessoal estamos aqui e como vocês já veem aqui uma novidade divisão 7 pois é pessoal eu disse que ia tentar gravar Como é que se chama gravar um jogo por cada divisão mas não consegui pessoal disse aí de madrugada e portanto já Vocês estão aqui a ver uma score no ultimate team está 12 vitórias 7 empates 16 derrotas Desculpem pessoal mas não vou cortar isto porque sou bem preguiçoso Pois estamos aqui a dizer que eu tenho 3 derrotas 1 empate 1 vitória Não ela é o que é é luso D é o que é draw exato 3 derrotas 1 empate 1 vitória aqui na divisão 7 e agora as coisas começam a se complicar um bocadinho Mas vamos aqui mas aí se siga para o jogo E really Já tenho aqui as minhas defesas recuperadas só porque eles estavam lesionados Outra coisa que eu queria aproveitar para falar é que vocês já também veem como dei totalmente a minha ideia Já não estou fazendo nada do que disse que ia fazer e isso tem tudo uma justificação como é óbvio Deve-se tudo... Aí eu tenho visto que ia ficar com um abaral muito chunga na equipa e que a equipa ia acabar por não ficar assim muito boa E eu vou tentar comprar contratos nem sei se tem coins para contratos se tem exatamente pessoal Mas então vou dar aqui um corte e nem sabia que isto estava assim portanto já volto E já estamos aqui pessoal e eu vou tentar agora adaptar um bocado... Um estilo de vídeo diferente Porque... Ya... Basicamente... Eu acho que vou tentar meter só os melhores momentos do jogo Eu estou ali com defesa direita ainda de bronze Porque estou sem... Sem defesa direita disponível vai estar lesionado Portanto já vou só meter os melhores momentos e é isso Eu vou começar aqui o jogo agora pessoal Isto vai me dar mais trabalho a cortar mas vai ficar mais fixe portanto... Ya... Depois digam o que é que vocês... Grande ocasião para ele... Fora de jogo... Fora de jogo... Muito bem assim lá... Cuidado cuidado é perigoso aí... Ui... Ah muito mal... Muito mal... Mas o que é isto? Pessoal... Agora um campo pessoal... O que é que pode sair daqui? O que é que pode sair daqui? Isto está lá dentro pessoal... Está lá dentro... Jackson Martinez... Enquestado de cabeça... Este homem é um bicho de cabeça pessoal... Há uma coisa que eu queria dizer... Assim se calhar vai começar a haver dois ou três jogos por vídeo... Os vídeos são capazes de ser mais pequenos... Mas vão ter mais conteúdo... Portanto é isso pessoal... Agora pode ser perigoso... Para ele aqui com uma ocasião... Pode fazer um grande centro... 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 Mas não... Bem tirado... Pode ser uma ocasião... Agora para ele... Pode passar... Já conseguiu... Remate... Quase que era golo... Patricio... O que? Ias mamar este frango... Eu vejo que é o Patricio... Exatamente... Um campo para ele... Agora vamos ver também o que é que ele pode fazer... Boa defesa... E conseguiu esticar-se para... Lascar... E impedir que passou... Uma grande corrida... Pode ser uma oportunidade para ele... Pode-se entrar... Pode-se entrar... Vamos ver se não... Vamos ver se não... Pode-se... Se entra mesmo... Se entra mesmo... Ou ainda sobra para ele... Mas não... Feira... Agora pode ser uma oportunidade para nós... Já está... Não... Mais um grande corte... Pessoal... Um grande corte aqui... Pode ser um cruzamento perigoso... Grande cruzamento... Mas não... Foi curto... Foi... Agora ele aqui com mais uma oportunidade... O que é que pode ser... Ele vai se entrar... Cruzamento... Nada especial... Nada especial... Mas agora a bola não sobe para ele... O que é que pode acontecer daqui... Um bom corte de carrinho... Aí está... Aliviado... E acaba assim a primeira parte... Pessoal... Um zero... Resultado se calhar um bocado injusto... Porque estou a ganhar... Mas ele está a jogar mais... Podemos ver aqui... Quarenta posse de bola... Ramate tem dois... Ele tem três... Mas tem um a baliza... Eu tenho dois... Portanto... Não sei pessoal... Está mais ou menos ranhido... Mas ele tem mais posse de bola... E eu nem vou fazer substituições... Ele também não... Portanto... Vamos ver como é que corre agora... Daqui para a frente... Espero conseguir manter a vantagem... Pode ser... Jackson mais uma vez... Consegue sair dali... Não consegue nada... Deixa agora para Jackson... Pode marcar outra vez... Jackson outra vez com a bola... O que é que ele pode fazer... Pode fazer aqui um cruzamento perigoso... Um grande cruzamento... Mas a ser empurrado... A ser empurrado ali na área... Isto não é falta... Caralho... E agora pode ser para ele... Uma grande oportunidade... Ele vem aqui... Pode desolar... Remate... Falha... Ui... Que é que este gajo faz... Mas pronto... Conseguimos... Conseguimos aqui recuperar... Ninguém viu nada... Está tudo perfeito... Oh my god... Ainda continua... Ele com a posse da bola... O que é que ele pode fazer... O que é que ele pode fazer... Não faz nada... Oh my god... Continua com a bola ainda... Foda-se... Puta que pariu... Ah não... Não consegue fazer nada... Pessoal... E agora podemos ter nós... Uma oportunidade... Vai aqui Lima... Lima que está fresco... Ainda... Ah não... Ou se quer ainda assim... Oh oh... Passo para Jackson... Consegue ainda... Lucho... Lucho... Remate de Lucho... E consegue ficar com a bola... Deus... Mais uma oportunidade... Remate... Defende... Jackson... Mais um remate... Defende novamente... Oh my fucking god... Este gajo... Que puta defesa... Que foi agora... Lucho... Remate muito... Lucho... Que sorte... Que caguinha... Que tivemos aqui... Há que admitir... Também... Pessoal... Ui... A virar bem... A virar bem ali... Podia ter virado para Jackson... Não é para Jackson... Para Bruma... Está ali do lado esquerdo... Pessoal... Eu curto bastante o Bruma... Porque ele... Há uma gazela autêntica... Aqui no Fifa... Bola tirada mesmo... Não... Não... Que puta de caguinha... Pessoal... Que puta de caguinha... Vamos lá admitir... Mas pronto... Às 85... Uma pessoa vai começar a desleixar-se... Depois acontece isto... Ah não... Mas é perder... Por acaso... Veio a bem... Descendemos mesmo... Não... 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 Pessoal... A sério... Que puta de injustiça... Viram isto pessoal... Isto é o que me acontece... Prontos... A ganhar o jogo todo... Já aqui... Os últimos e pronto... E já estamos... Foda-se... A sério pessoal... Só não dá para fazer mais nada... Esta parte de fim... Eu vou gravar... Isto tudo... Porque já foi bem justo... Mesmo bem justo... Pessoal... Eles conseguiram dois golos no minuto... E na terceira série... Vou perder o jogo... Não me acredito... Ah não... Pessoal... Será que é agora o golo de canto? Será que é o golo de canto? Será que é o golo de canto? Será que é o golo de canto? O canto... E pode estar lá dentro... Ainda pode estar lá dentro... Não... Não... Está perdido... Pode ser mais um remate... Bola aposta... Lá dentro... Aí está... Pessoal... Nos 90... Lima a resolver... Justiça feita novamente... Foda-se... Vamos lá ver se ele não consegue fazer alguma coisa... Eu agora vou tentar... Defender um bocadinho... Também merecia isto... E aí está pessoal... 3-2... Resultado justíssimo... Eu agora vou passar para o jogo a seguir... E é isso pessoal... Até já... Ah... Antes de acabar esquecendo de mostrar... Isto aqui... Ganhei esta escolha... Mas não é isto... Mostrar-vos aqui os remates... Eu tive 8 remates... Ele teve 5... Teve mais espaço de bola... Porque o joguinho dele... Era mais... E ficar com a bola... E pronto... É isso pessoal... Próximo jogo... Já nos vemos... E pronto pessoal... Estamos aqui a começar um novo jogo... Estamos com um avançado... Um bocado alternativo... Olha ele ali... Tem o Jackson... Nós estamos sem o Jackson... Estamos com o Eder... Que é do Bragg... Mas também é muito bom avançado... E o Jackson... Está lesionado... Portanto... Vamos ver como é que corre... Pode ser... Pode cruzar... Pode ser perigoso... Já aqui uma jogada no início... Pode ser perigoso... Não... Não dai nada... Pode fazê-lo... Pode marcar... Não tem apoio... Tem apoio... Exatamente... E já está lá dentro... Jackson na finalizar... Muito bem... Fácil até é pessoal... Um grande erro ali... Da minha defesa... Desculpem lá... Ali as notificações... De origino... Soda-se... Não posso dizer nada... Contra este gol... Porque o erro foi meu... Não tinha ninguém a defender... Mas pronto... Vamos lá ver... Ele também tem uma equipa... Bastante melhor que a mim... E agora pode marcar outra vez... Não... Fora de jogo... Está a pressionar muito mais... Ele está a jogar muito melhor pessoal... Mas tem uma equipa muito melhor também... Mas pronto... Vamos ver... Agora pode ser... Passa a desmarcação... Está fora de jogo... Pode ser agora... Uma oportunidade para ele... Cruzamento... Ui... Ui... Pessoal... Prum... Uma frincha... Que não foi gol... Remato... Muito fraco... Muito fraco... Mas também... Não tinha tempo para mais... Pode ser agora... Pode ser o golo... E aí está... 1-1... Aproveitar bem aqui... Um erro das defesas dele... Também... E 1-1... É a restabelecer a igualdade... É o que eu digo pessoal... Eu gosto bastante... Deste... Avançado do Braga... É bastante completo... Mas não tem lugar na minha equipe... Infelizmente... Mas no banco... É um muito bom suplente... Ui... Pode ser... Grande desmarcação de Lima... Lima... Vai agora... Está isolado... Em frente ao guarda-redrigo... E grande golo... E está a reviravolta... Em 2 minutos... Reviravolta no resultado... E estamos na... Em vantagem... Agora... 2-1... Resultado até... Um bocadinho injusto... Acho eu... Porque ele teve a pegar no jogo... Mas agora aproveitei bem aqui... Este contra-ataque pessoal... Um bom passo em desmarcação... E Lima encostar lá em cima... Mas pronto... Vamos lá ver... Um bom remate agora dele... Um bom remate... Sim senhor... Até vou deixar ver a repetição... Um bom remate... Mas uma boa defesa também de Patricio... O que é que ele pode fazer agora no canto? O que é que ele pode fazer? Nada... Exatamente... É isso mesmo... Nós queremos que ele não possa fazer... Agora pode ser... E vai Lima... Mais uma viagem de Lima isolado... O que é que ele pode? O que é que ele não pode? O que é que ele pode? Ele consegue essa face ali dos defesas... Remate... Falha... Mas ainda temos lá outro... Remate e já está... 3-1... Lucho Gonzalez ali... A aproveitar a bola... Num sítio onde ele não tinha a mínima hipótese... O guarda-redes estava completamente... Disposicionado... Fora da... Da baliza e... Foi sem gostar... Sem gostar... Um bom passo de desmarcação... Agora dele... O que é que ele pode fazer? Cruzamento... Mas muito mal... O Marcelo muito mal... Cruzamento... Mas a bola ainda está dele... Mas agora um bom corte... Lucho Lucho com a bola... Pode rematar... Mas muito em cima... E é... Ganhámos o canto... Ganhámos o pontapé de canto... E agora vai... Um canto um bocado mal batido... Eder a distribui-lo para Lima... Será que vai chegar e está fora do jogo... Impossível... Lima... Lima distribui para a Eder... Ele pode aproveitar e fazer um grande remato... Mas não... Não consegue... Por muito pouco... Não... Agora... Não fizemos o 4-1... Eder agora pode ir... Mais um remato... Não consegue... Mais uma vez... Ai... Que sorte pessoal... Mas foi uma grande jogada... E eu fico contente de estarmos a jogar assim... E é o que importa... Agora... Pode ser mais um remato... Remato e uma grande defesa... Grande defesa do guarda-rasil... Grande defesa... Diz que era uma defesa... 4 a 5 vezes... Mas não importa... Agora um canto... Vamos ver o que é que conseguimos fazer... Lucho fazer um... Agora uma boa desmarcação dele... Pode ser que dêem alguma coisa... Mas não... É o fim da primeira parte pessoal... E... Qual é o resultado... 3-1... 3-1... Um golo de Lucho... Outro de Lima... E outro do Eder... Que é o avançado do Braga... E o golo dele... De Jackson Martinez... E eu penso que ele deve ter mais posse... Mas não é como eu digo... A minha tática... Não passa muito por ter posse de bola... Lá está... Tem 52-48... Mas nós temos... 9 remates... 8 à baliza... E ele tem apenas 4 remates... E 3 à baliza... Vamos continuar... E ver como é que nos... Ele vai fazer aqui... 3 substituições... Ter o Jackson... Eu não vou dizer... Vocês veem aí... Prontos... Eu não sou muito bom a dizer... Se não vamos aqui do futebol... Mas já... Ui... Ui... Pessoal... Muita sorte... Mas uma boa defesa... Até... Porque fomos nós quem encostámos na bola... Bem-me tinha aparecido isso... Mas pronto... Agora pode ser um cabeceamento perigoso... Mas não... Ao lado... Parece que as substituições... Ele fizeram bem... Mas também... Eu agora aqui a brincar um bocadinho... Lima pode ir... Pode ir ao cruzamento... Não consegue tirar ao cruzamento... Mas quase que ganhava um canto... Não conseguiu... Não é mesmo... E nós agora também não conseguimos ir a jogar com a bola... Pode ser agora uma oportunidade para ele... Consegue eliminar a bola... Mas... Não pode... Não continua com a bola... Não... Ah... Um grande golo... Um grande golo agora da parte dele... Schneider a meter lá dentro... Pessoal... Ele está a dominar a segunda parte... Eu vou ver agora se consigo... Manter aqui a vantagem... Vai ser isso que eu me vou focar... Porque ele... Está a jogar melhor... E eu preciso mesmo... Isto é um grande passe... Quase... E grande golo pessoal... Ele a chegar aqui facilmente a igualdade... E eu estou a tremer pessoal... Estou a tremer como quem diga... Estou a tremer no jogo... Porque ele na segunda parte... As suas instituições fizeram mesmo... Muito bem... E... Só está a dar a equipa dele... Praticamente... Podia ser agora... A altura de sorte... Não está fora de jogo... Está fora de jogo... Pode ser agora... Pode ser o golo... E já está lá dentro... Lima aqui a aumentar outra vez... E estamos outra vez a ganhar pessoal... E resultado ótimo para nós... Conseguimos guardar assim pessoal... Eu estou a jogar agora em ultra defensive... Para ver se... Não sofre mais nenhum golo... Aproveitar ali... O fail da defesa dele... Para fazer mais um golo... Lima agora... Pode cruzar... Temos ali... Eder ali... Pode ser grande cruzamento... Mas não... Até o relatador disse... Parece que leu o que eu estava a pensar... Bruma... Agora aqui a gazela... A gazela pessoal... Mas o problema é que ele tem... É muito fraco... Em termos de... Não sei como é que é de explicar... Em termos de força... Acho que é assim que se chama isto aqui no FIFA... Schneider outra vez... Muito perigoso este jogador... Um grande cruzamento... E falha o cabeceamento... Foi a nossa sorte... Mas a bola ainda está nele... Ainda pode marcar... Não intercepta ainda... E pronto... Conseguimos tirar aqui... Isto parecia quase mesmo que ele ia conseguir empatar... Agora aqui no fim do jogo... Agora um grande passo para as costas de defesa... Mas não se consegue... E acaba o jogo pessoal... E conseguimos sair daqui com uma vitória épica... De 4-3... Pois é pessoal... Muito difícil este jogo... Mas conseguimos... E eu acho que vamos ficar por aqui pessoal... E vou ver quanto tempo é que tem o vídeo... Ou melhor... Não vou conseguir ver... Porque isto vai ser tudo depois editado... Mas deve estar por volta de 15 minutos... E vamos ficar por aqui pessoal... Espero que tenham gostado... Se gostarem já sabem... Não se esqueçam de avaliar o vídeo com o vosso like... Se adoraram... Favoritem... E digam-me o que é que acham deste estilo de vídeo... E do estilo antigo que eu fazia... Qual dos dois é que preferem... Daqui foi o Ultimate... Então para o próximo vídeo... E fui... E aí E aí